Olá aluno, está chegando o Ironman do MPU presencial e para esquentar esse curso de exercícios intensivo, nós vamos dar aqui uma dica de informática para o MPU. Como você sabe, está descrito no edital do MPU a parte de Linux, né? Você sabe que o Linux é um sistema operacional e como característica ele é um software livre. O que eu tenho aqui de dica a respeito do Linux? Vamos lá. Quando se trata de Linux, nós podemos trabalhar tanto em ambientes gráficos, com janelas, ícones, como também no ambiente de comandos, que nós podemos até chamar de console de comandos. Através dos comandos textuais, o computador vai atender aquilo que o usuário pretende fazer. E quando se trata de comandos, tem um comando que está presente em muitas provas do CESP, que é o comando shutdown. O comando shutdown, ele pode cair na sua prova de duas maneiras que eu vou explicar aqui para você. Ou seja, por que duas maneiras? Porque o comando shutdown, ele pode ser usado tanto para reiniciar, quanto para desligar o computador. E como é que eu vou saber que está sendo usado para reiniciar ou para desligar na hora da prova? Então vamos lá. Uma dica já inicial é que todos os comandos do Linux, eles devem ser digitados em letras minúsculas. Tá bom, gente? Então os comandos do Linux digitados em letras minúsculas. Não esqueça disso. Eu vou escrever aqui em caixa alta porque eu não consigo escrever em letras minúsculas. Mas na sua prova, os comandos devem estar em letras minúsculas. O comando shutdown, gente, ele, como eu disse para vocês, serve para reiniciar ou serve para desligar o computador. O que diferencia do desligar e reiniciar é o parâmetro que vem logo à frente do comando. Shutdown menos R, espaço, mais 10. Shutdown menos R, menos R não, menos H, espaço, mais 2. Ou seja, qual desses comandos estão sendo usados para reiniciar e qual desses comandos está sendo usado para desligar? Ou seja, sempre que tiver o parâmetro, parâmetro menos R, o menos R significa reiniciar. E quando tiver o parâmetro menos H, é exatamente para desligar. Então no comando de cima, nós temos o menos R. Então o comando de cima é shutdown menos R, reiniciar, reiniciar após 10 minutos. Esse finalzinho é em minuto, tá bom, gente? E já o comando de baixo, menos H, é para desligar. Desligar após 2 minutos. Então menos R reiniciar, menos H desligar. E o tempo na frente em minutos. Mais uma dica para fechar. Nós também temos o comando shutdown menos R now. Quando eu falo shutdown menos R now, estou falando que vai reiniciar agora. Ou seja, sem esperar nenhum minuto. Não é mais zero, tá bom, gente? Na hora da prova é shutdown menos R now para reiniciar agora, sem esperar nenhum minuto. Te espero lá no Ironman presencial do MPU. Abraço para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho